E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Matheus, se você não conhece o canal, se inscreve aqui embaixo, compartilha esse vídeo para que mais pessoas possam aprender sobre os ratos. Não se esquece de dar uma passada na minha lojinha aqui, lá você encontra tudo o que o seu rato precisa. Temos disponível tanto no site, quanto na Shopee, que está aparecendo aqui, e o link na descrição. O vídeo de hoje é mais um vídeo sobre a série de doenças que os ratos podem ter, complicações, e vai ser sobre a boca deles, os dentes em específico. E qual o principal problema que um rato pode ter nos dentes, na boca? Má oclusão e má desgaste dos dentes. Bom, dentro da boca do rato, nós temos 4 incisivos, 2 em cima e 2 embaixo, E temos também 12 molares, são 3 de cada lado embaixo e 3 de cada lado em cima, localizado mais para o fundo da boca. Um rato, ele tem apenas uma dentição na sua vida toda, o que classifica ele como monofiodonte? O que isso quer dizer? Que ele nunca vai trocar os dentes, não tem a dentição decidua, que é aqui igual humanos e cães que trocam alguns dentes, Eles nascem com um dente e fica com ele o resto da vida. Os incisivos dos ratos, que são 4, eles crescem por toda a vida. Isso acontece porque eles têm a raiz aberta, então durante toda a vida tem o crescimento desse dente, e é necessário fazer o desgaste. Esse crescimento contínuo é chamado, é classificado como elodonte. Já os 12 molais, eles não crescem continuamente ao longo da vida, eles têm a raiz fechada, o que classifica eles como anelodontes. E isso é o que diferencia ratos de porquinhos da Índia, coelhos e chinchilas, porque a dentição molar deles tem o crescimento contínuo, enquanto de rato, hamster, gerbil e camundongo, não é contínuo o crescimento dos molares. Por isso que a gente não vê problemas com desgaste de molar em rato, mas a gente vê esse problema em porquinhos da Índia, chinchila e coelho, porque os molares também crescem durante toda a vida e acabam crescendo a mais e tendo má oclusão. A coloração normal do dente de um rato é amarela a laranja. Ratos com dentes brancos não é bacana, não está saudável. A gente pode ver que, nessa foto aqui, que o esmalte, ele está só na parte da frente do dente. Na parte de trás, não está, não tem esmalte. E como que o rato faz para desgastar os dentes? Ele faz o movimento de ranger, que é conhecido como bruxing. Ele range o dente de baixo com o dente de cima, fazendo com que desgaste os dentes, porque eles vão estar ali se esfregando no esmalte. E o esmalte é muito duro. E ele é amarelo desse jeito porque ele tem na sua composição ferro. E esse ferro, ele chega até os dentes através da alimentação e da corrente sanguínea. Então, um rato que tiver com deficiência de ferro, tiver com deficiência também de fósforo e cálcio, vai ter problema nos dentes. Então, manter uma alimentação saudável e uma alimentação que tenha os minerais necessários para a vida do rato é extremamente importante. Senão, ele vai começar a apresentar problemas dentários, como quebra, mal-oclusão, os dentes vão ficar fracos. Uma coisa muito interessante nos ratos é que os molares inferiores, de baixo, eles se separam um pouco. Por quê? O rato, ele não tem a sínfise mandibular consolidada. Então, ele tem uma articulação ali que permite que os dentes de baixo se separem um pouco, dependendo do que ele vai roer. O que auxilia na quebra de sementes, para descascar as coisas que eles precisam comer. Então, se os dentes do seu ratinho uma hora estiver juntinho e outra hora estiver um pouquinho separado assim, não se preocupa, porque ele vai e volta o tempo todo. Durante essa semana, eu recebi três casos de pessoas pedindo auxílio para ver o que estava acontecendo com o dente do ratinho, o que tinha acontecido. Por quê? Os dentes de baixo, os incisivos, tinham crescido muito e já estavam machucando a parte de cima da boca. Vou deixar essas duas fotos aqui, que foram um dos casos que me procuraram. O terceiro não me mandou foto, porque eu vi pessoalmente. Mas olha como que o dente de baixo, ele cresce muito, não se desgasta com o de cima e acaba machucando a boca. E isso pode causar abscesso. E um abscesso dentro da boca, muito chato de tratar. E qual que é a causa dessa má oclusão? Ela pode ser de origem genética. Seu rato pode quebrar algum dente e aí ele pode começar a fazer o desgaste errado desse dente e entortar. Pode ser de origem nutricional também, níveis de ferro, fósforo e cálcio alterados, tanto para mais quanto para menos. Podem causar má formação dentária e outros problemas. E a gente identifica essa má oclusão, principalmente quando o rato está com dificuldade de comer, com salivação excessiva, ou então a boca dele começa a ter um odor muito fedido, que é quando ele já está machucado, está formando abscesso e aí começa a feder por conta das bactérias. E o que a gente pode fazer para estimular o rato a desgastar esse dente? A gente pode oferecer algum tipo de enriquecimento ambiental que faça com que eles tenham que roer, seja papelão, seja papel, seja madeira, para chegar até o alimento. A própria ração, quando é adequada, das que são permitidas, já falei em diversos outros vídeos, elas também fazem essa função de desgaste e principalmente o bruxo, que é o ranger dos dentes. E aí, meu rato está com má oclusão e o dente está crescendo muito, machucando a boca dele. O que eu tenho que fazer? Levar em um veterinário de exóticos para que ele faça o corte. Não deve fazer o corte em casa, porque dependendo da forma que você corta, você pode rachar esse dente no meio e causar diversos outros problemas, inclusive a perda desse dente. Então, o ideal é que leve ao veterinário, faça o corte para que ele volte a se desgastar e você estimule seu rato a desgastar esse dente de outra maneira, além do bruxo e da ração. Então, galera, se você gostou do vídeo, se inscreve aqui no canal, deixe o seu like, compartilhe para todo mundo aprender um pouquinho sobre os dentes dos ratos, que é extremamente importante e não se esquece de me seguir aqui no Instagram, tá? Um beijo! Tchau, tchau! Obrigado.